Eu também vou adiantar, mas faz tempo que eu não ando, hein? Eu também vou adiantar. 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 Oi, bem-vindo. Oi, bem-vindo. Vai falar. Você vai comer, você vai comer, vai comer. Dá uma afastadinha, se eu for dando um negócio. Belinha, Belinha. Vou pra frente, Belinha. 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 Ei, puta. Eu tenho um cheiro de fóio. Precisa. Um preto branquinho.